Eu tenho a minha verdade Fruto de tanta maldade que já conheci Me deixa caminhar a minha vida Livremente, o que desejo é pouco Pois não dura eternamente Nada poderá me afastar do que eu sou Amor é o meu ambiente Nada poderá me afastar do que eu sou Me deixa por favor Eu tenho Eu tenho a minha verdade Fruto de tanta maldade que já conheci Me deixa caminhar a minha vida Livremente, o que desejo é pouco Pois não dura eternamente Nada poderá me afastar do que eu sou Amor é o meu ambiente Nada poderá me afastar do que eu sou Me deixa por favor Dilmão Samba, sou escravo Seu fascínio me apertou Traçou-me esse destino Meu sonho, menino, se concretizou Deixe-me agora sonhar e seguir Sem pensar numa desilusão Que o amor Que o amor simplesmente se faça presente No meu coração Eu tenho Eu tenho a minha verdade Fruto de tanta maldade que já conheci Me deixa caminhar a minha vida Livremente, o que desejo é pouco Pois não dura eternamente Nada poderá me afastar do que eu sou Amor é o meu ambiente Nada poderá me afastar do que eu sou Me deixa por favor Dilmão Samba, sou escravo Seu fascínio me apertou Traçou-me esse destino Meu sonho, menino, se concretizou Deixe-me agora sonhar e seguir Sem pensar numa desilusão Que o amor simplesmente se faça presente No meu coração Que o amor simplesmente se faça presente No meu coração Não é um coração Que o amor simplesmente se faça presente Não é um coração Que o amor simplesmente se faça presente Tchau, tchau.